Oi gente, olha só esse bambuzinho que eu resgatei, é um bambu da sorte, que na verdade é uma adracena e tadinho, tá raquítico, tava num lugar sem luz, tá? E olha só o jeito que tá a raizinha dele toda enovelada num vaso minúsculo, tá vendo? Raiz toda enovelada, seco, 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 não vê uma água faz muito tempo eu vou colocar ele num vaso maior, porque aquele vaso tava pequeno, tá? Eu vou soltar um pouquinho essas raízes aqui, tá? Pra ele poder crescer um pouco, tá? Sem machucar muito, porque isso daqui acaba machucando um pouco a planta e aqui a gente vai cobrir com terra todo esse espaço aqui Tcharam! Olha só, agora ele tá num vaso maior, com mais substrato pra ele poder crescer, tá? A gente não precisa se preocupar muito com a adracena de colocar a terra acima do colo da planta, tá? Porque pra essa espécie é bom, ela vai criar novas raízes nesse caulo, tá? Mas algumas espécies a gente tem que ter esse cuidado Tá pronto aqui, agora vai deixar de ser o bambu do azar pra virar o bambu da sorte de novo